Música Brasília, estou de volta! E aí, saudade? Tava com saudade de vocês. Como é que estão as coisas? Tá tudo bem por aqui? Como andam os treinos? Tudo certo? Vocês viram ontem? Lá na Maratona de Berlim, que fantástico! O Kipchoge é sinistro! Meu Deus do céu, que prova que ele fez! Fantástico! Vocês conseguiram perceber o que ele fez? Que ele foi progressivamente acelerando, que ele foi ganhando. Ele fez um split negativo na prova, ele fez os 21 km da segunda parte, né? Fez os 21 primeiros quilômetros, mas um pouco mais lento. Lento, né? Falar que lento foi lento é brincadeira, né? Mais lento do que a segunda parte. Ele fez ali em torno de 29 minutos, 10 km primeiro, 29 e alguma coisinha. Aí depois ele já veio pra 28 e 50 e alguma coisinha. Depois ele fez 28 e 50 e alguma coisinha abaixo. Depois um 28 e 47, 28 alto nos últimos 10 km. Pô, que prova fantástica que o Kipchoge fez! Que isso! E numa temperatura considerada entre muitos, não é melhor, né? Ele fez ali em torno de 18... Tava em torno de 18 graus a temperatura lá em Berlim. O pessoal fala que a temperatura ideal é 10, mas o cara foi lá e meteu em 18 graus. Fez um novo recorde, ele esmigalhou, arrebentou e fantástico o Kipchoge! Parabéns Kipchoge, você é sinistro! E é interessante você ver que tipo de atleta que ele é. Depois vocês vão lá dar uma busca, segue ele no Instagram, no Facebook, dá uma olhada como que ele se prepara, como que ele estuda, como que é a mente de um campeão. É fantástico, é fantástico observar e ver como que ele consegue realizar as coisas. Bom gente, vocês estão chegando, como é que tá o som, tá tudo certo? Eu fiz uma pequena introdução aqui falando sobre a maratona de ontem, em Berlim, onde o Kipchoge, Eliud Kipchoge, que ganhou todas as provas na vida dele, tá? Todas, todas as provas que ele correu, ele ganhou. É, não é fraco não. E agora é o recordista mundial do tempo da maratona. E aí, tudo bem? Bom, Dionitas, tipo monstro, né? Ele hoje é sinistro. Olá, Ivan, Bacabeira, Bruno Bueno, tamo escutando direitinho, então a imagem tá boa? Tá, show o volume? Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, gente, muito obrigado. Então, vamos lá, vamos conversar. É, vou tentar conversar com o pai, não vai ser hoje um dia muito de perguntas e respostas, vai ser mais pra eu falar, mas assim que possível que eu conseguir enxergar as suas dúvidas sobre essa historinha que eu vou contar pra vocês, sobre como foi lá a aventura lá em Porto Elizabeth, na África do Sul, no Mundial de 70.3. Ah, vocês querem ver a medalha? Tchan, tchan, olha aqui a medalhinha. Tcharam, bicho, é grande, pesada, cara. Bacana, bacana. O evento é muito legal. É muito legal o evento. Cara, eu queria vivenciar esse negócio de estar no Mundial há muito tempo. É bem bacana, bem bacana mesmo. Foi bem legal. Bom, então, vocês querem a história reduzida ou a história mais ou menos como foi realmente lá no dia? Se eu ver um 5 sim, eu vou pra história prolongada. Se eu ver um não aí, eu vou na reduzida que fica mais fácil. Mais fácil, mas com menos emoção. Beleza? E aí, Marinês? Bom retorno, obrigado. Tava com saudade. E aí, Marcos? Bom, vamos lá, gente. Tô esperando aí. Vocês querem a história completa ou a história reduzida? Sim, sim. Então, vamos, Onesa. Então, se prepara. Senta aí que lá vem a história. Bom, gente. Deu até preguiça de escrever, que normalmente eu escrevo nos relatos da prova, né? Essa daí eu falei, pô, vou ter que escrever tanto, cara. Não, vamos gravar um negócio que vai ser legal. Então, foi bem assim, né? E eu vou começar não no começo de toda a batalha que foi de treino, de tudo mais, pra alcançar, pra chegar lá em Porto Elizabeth, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã conversando. Vou falar só sobre a viagem mesmo, ali os dias que precederam a prova e um pouquinho depois também de como foi a prova. Bom, eu viajei, saí de Brasília. Meu voo era Brasília, São Paulo, São Paulo, Joanesburgo e Joanesburgo, Porto Elizabeth. Em torno de 19 horas de viagem, tá? Aí, eu já encaixei toda a viagem. Lembre-se sempre, gente. Quando vocês forem fazer uma viagem internacional, mas levando esses bagulhos que tem o triatlon, mochila, essas coisas todas, compra sempre o trecho completo, tá? Eu fiz a besteira da outra vez de não comprar o trecho completo. E dentro do Brasil são 23 quilos que você pode carregar, né? E só uma mala, às vezes, você pode fazer. E você ainda tem que pagar por essa mala aqui dentro só. No trecho completo, normalmente, são 32 quilos que você pode estar carregando aí no total, né? E fica muito mais fácil. Com bicicleta, você não tem esse problema. E bicicleta. Que dor de cabeça é essa tal de bicicleta pra carregar pra prova? Meu Deus do céu. Aí, vamos lá. Vamos embarcar tranquilo, suave. Chega lá com o tempo hábil. Saíra aqui de Brasília na terça-feira, às 10 horas e 40 da manhã. Ia chegar em Guarulhos tranquilamente, mudar o voo, pegar aí às 5h50 e embarcar para a África do Sul. Chegando lá em São Paulo, tranquilão, suave. É bem interessante, cara. Você vê que o clima da parada do Mundial, da prova, já começa bem antes de você chegar lá. Já no avião, já tinha um monte de gente fantasiada de Ironman, né? Era mochila de Ironman, boné de Ironman, camisa de Ironman. A galera veste mesmo. É impressionante como essa marca, esse esporte, entra na cabeça das pessoas. O pessoal quer se fantasiar de Ironman e o pessoal se fantasia de Ironman. Mas tem problema não, cara. É uma realidade, é o mundinho, a parte que o pessoal faz, que cuida da saúde. E, pô, tudo certo. E o cara tá fazendo um hábito saudável. É interessante, mantém. Então, vamos. Aí, pum, São Paulo. Tchau, bicicleta. Vai com carinho, com cuidado. Taquei plástico bolha nela ali pra qualquer questão. Se alguém aqui trabalha com uma infra-aero, então qualquer outro aeroporto que trabalha com bagagem, por favor, carregue as bagagens com cuidado. Principalmente os que têm escrito frágil, tá? E ainda tem uma maneira de se carregar, porque os caras só jogam a mala. Cara, é absurdo. Dá uma dor no coração. Só de você ver a bagagem já descendo ali, quando ela vai pras novas esteiras, né? Ela vai dando uma porrada, o pessoal não tem cuidado nenhum. E o interessante é que o cara da Latam... É, o pessoal da Latam é sangue bom, né? Na hora que eu cheguei, porra, vamos ter cuidado, carinho com a bicicleta e tal. Aí o cara... Ó, se quiser cuidado, tem que ir lá no Latam Cargo. Aqui é assim mesmo. Porra, valeu, cara. Fico mais despreocupado agora, minha bicicleta vai chegar inteira lá. Aí, porra, fantástico, né? Já vai com esse estresse pra viajar. Aí você vai lá, beleza. Tchau, bicicletinha. São Paulo chegou, pá, fiz a escolha do meu assento com um mês de antecedência, quando já era possível, já escolhi onde eu queria sentar no avião, né? Pô, já queria sentar na janelinha e tal, que você encosta ali, viagem longa, 10 horas, fica encostado tranquilão, vai dormindo e tal, pra não ter problema. Aí na hora que eu tô entrando no avião, já vai lá e tal, não sei o que, na hora que eu chego, olho pro meu lugar, o que que tem no meu lugar, o que que tem no meu lugar. Tem uma pessoa no meu lugar, um casal. Aí eu olho assim já, eu falo, meu Deus do céu, velho. Ah, será que você poderia trocar comigo? Não, sem problema, trocar. Qual é o seu lugar? Ah, no corredor. Aí eu já, no corredor, velho. Ah, não, não, não. Aí eu falei, não, eu vou trocar. Beleza, troquei, troquei meio contrariado assim e tal. Até a aeromoça viu que eu tava contrariado. Aí eu sentei, aí eu mandando mensagem pra minha esposa, falando, conversando com ela, né? Ela, porra, amor, tinha um casal no meu lugar e tal, não sei o que. Aí ela, ah, amor, vai lá, volta, não sei o que. Não, deixa. Eu tava meio brabo assim ainda. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ser o cara chato. Porque eu tô afim de chegar lá descansado. Eu não vou ficar sentado aqui, que eu buchico a perna e fica no corredor. Sempre tem uma bunda passando, te esbarrando, né? Te acorda e não sei o que lá. Então, é melhor ficar lá na janela e pronto. Recolhido. Aos bons costumes lá, tranquilo, não incomoda ninguém. Tá tudo certo. Aí eu, não, por favor, será que dá pra gente trocar? Aí troquei com o pessoal. Aí a mulher, não, não tem problema não. Que isso? Que isso? Não, então me desculpa aí, gente. Desculpa ser chato. Seu chato, mas levanta da minha cadeira. Deixa eu ficar aí. Aí nisso, o cara que tava do meu lado lá atrás era um argentino. Aí eles conseguiram convencer o argentino a ir pro lugar deles. Eles conseguiram trocar e ficou todo mundo muito feliz. E nessa situação, já tinha pedido a aeromoça que se ela encontrasse uma janela disponível, pra ela me avisar, porque eu queria trocar de lugar e tudo mais e tal. Aí a mulher foi lá e me arrumou uma janela. Só que eu já tinha arrumado uma janela, né? Aí eu, porra, o argentino foi sangue bom, a gente cedeu o lugar dele, que era uma janelinha. Eu vou lá pra outra janela e deixo ele aqui no negócio, fica tranquilão, suave. Aí era uma janela na saída de emergência, onde teoricamente você tem um maior espaço e tudo mais. Pá, e tem mais espaço pra perna. Falei, ah, beleza, me dei bem. Aí fui lá pra janela, essa janela na saída de emergência, tudo certo. Cara, só que tem um problema a saída de emergência, ainda mais esses voos internacionais, a janela. Aí já fica a dica. Primeiro, é frio pra danar. Faz muito frio. E outra, você não tem o apoio de braço pra apoiar aqui do lado. Fica meio que um vão maior na parede, então você não consegue esticar aqui. Terceiro, você não consegue alcançar a sua perna lá na frente. Você não consegue apoiar o pé na frente, nem num ferro, então você muitas vezes pode ficar escorregando. Resumindo, não foi boa. Não foi uma boa troca, não consegui dormir direito, não consegui arrumar posição no negócio. Eu não tomei o remedinho pra dormir, draminha, essas coisas todas aí. Que talvez pudesse ter tomado pra dormir e dar aquela nocauteada logo. Mas aí foi. E fiquei assistindo um filminho, passando o frio. E cheguei em Porto Elizabeth. Ah, um detalhe importante. Antes de pegar o voo, eu já no meu lugarzinho, antes de dormir e tudo mais, o voo atrasou uma hora e dez minutos. Era pra gente sair cinco e cinquenta, a gente foi sair sete horas da noite, sete horas e pouquinho da noite. Porque a Polícia Federal resolveu te retirar toda a bagagem do avião e inspecionar a bagagem. Coisa linda, né cara? Coisa linda, coisa boa. Ficamos lá, tava todo mundo emocionado, querendo viajar, tava tranquilo, em paz, né? É, beleza. Só que tava em paz quem não tinha uma conexão, né? Logo em seguida no voo. Que era o meu caso e mais uns trinta. É, tenso. Mas beleza. Sai do avião correndo. Chegada lá, já tava quase na hora do outro voo. Só que aí você tem que passar na imigração e depois na imigração, pegar a bagagem, pegar a bagagem, faz check-in no outro voo, bota a bagagem de volta e pega o avião pra descer pra Porto Elizabeth. Só que isso já era dez e trinta da manhã e o voo era às onze e quinze que saía o voo lá de Porto Elizabeth. Aí você imagina a situação, um avião cheio de triatleta, de bicicleta, meu irmão. Pros caras tirarem as bicicletas de dentro do avião. Até você poder pegar lá na parte separada do oversize, né? Da bagagem maior e tudo mais. Aí você fica naquela tensão. Cadê minha bagagem? Cadê minha bagagem? Cadê minha bagagem? Cadê minha bagagem? Relógio, relógio. Vai passar o voo, vai passar o voo. Ih, vou me lascar, vou me lascar. Cadê minha bagagem? Cadê minha bagagem? Aí pega a bicicleta com a bicicleta e sai correndo com a bicicleta. Aí você encontra lá a plaquinha do recheck-in, né? Pra fazer rápido o check-in e tal. Ali embaixo ainda, né? Nem lá em cima. Aí tem uma fila com a galera de bicicleta pro recheck-in. Eu falei, não, é aqui mesmo, né? Então vamos lá, espera, 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 espera uns dez minutos, quinze minutos. Aí vai todo mundo, chega a minha vez e... Não, meu garoto, já era, você já perdeu o voo. Seu voo já saiu agora, onze e cinco. E não é nem aqui que você tem que deixar, é lá em cima. E agora, como é que faz? Vai lá na Latam, na Bridges. Vai na Bridges e vê... Bridges da Race que foi a... Era que me fazia a conexão, né? Vai lá na Bridges e vê como é que faz. Aí vou lá e eu na Bridges dentro do... Onde era a retirada de bagagem. Aí eu chego lá com a cara da Bridges, na retirada de bagagem. Não, não é aqui, é lá em cima. Aí eu saio da Rádio, vou lá em cima, dois andares no aeroporto. Chego lá nos caras da Bridges, olha, não tem voo, não tem mais voo hoje, já era, não tem como reencaixar, não tem como fazer, não, 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 não. E vai na Latam e resolve seus problemas lá porque não tem outro voo. E nisso eu já na agonia, olhando aqui, olhando decolar.com, essas outras coisas, pra ver se realmente não tinha voo, porque eu queria chegar logo lá. Eu tinha que chegar, não tinha nem... Eu sabia que horas que eu ia chegar. Aí vamos na Latam. Chega lá na Latam, no balcãozinho da Latam lá. Aí os caras ficam, e eu e mais uns 20, 30, 30 brasileiros lá e tudo mais, pra resolver essa parada. Aí, cara, porra, mais duas horas, duas horas ali esperando e tal, e nada. Aí, beleza, conseguimos. Olha que alegria, que beleza. Consegui um voo, seis e cinco da manhã do outro lado, vai, legal. Vamos nessa. Me dá aqui meu voucher pra dormir no hotel, voucher pra comer, tudo mais. Vamos lá. Aí sai todo mundo tipo excursão da Disney, né? Todo mundo carregando as bicicletas e tal, 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 tal. Saindo pelo aeroporto. Aí chega lá, tem uma van pra 20 bicicletas. Aí o pessoal olha, não vai caber, velho. Vocês estão de sacanagem. Não, mas é aqui mesmo, o hotel aqui perto. Pô, será que vai andando, será que não vai andando? Aí vai lá, bota 10 bicicletas numa van, espera outra van, outra van, chega, bota outras 10 bicicletas na outra van. Aí o cara fala, não, vocês não vão de van, não. Vocês vão de ônibus, é aquele ônibus ali que tá chegando. Aí tira tudo da bagagem da van, coloca a bagagem. Aí vamos lá, vamos botar no ônibus, o ônibus não tem espaço embaixo do ônibus pra botar a bicicleta. Vai tudo pra cima do ônibus, aí sobe as escadinhas com a bicicleta. Vambora, vamos pro hotel pra descansar e tal. E se der, vamos aproveitar a coisa ruim e conhecer Joanesburgo, né? Fazer alguma coisinha em Joanesburgo, dar uma olhadinha, um museu, alguma coisa perto. Aproveitar, né? É que tamo na merda. Aí chega lá no hotel, descarrega tudo. Não é esse hotel, é outro hotel. Carrega tudo de novo, vamos pra outro hotel. Chega no hotel, no hotel certo. Aí isso aí já era 4 horas da tarde, eu queria descansar, comer, que eu tava morrendo de fome. Aí beleza, hotel bacana pra conseguir uma esteira e uma bicicleta ergométrica pra fazer um treino. Porque, cara, já tava dois dias sem fazer exercício. Pré-prova, você não pode deixar o seu corpo muito tempo parado. Você tem que fazer atividade, manter ele acelerado. Pouco volume, uma intensidade de prova ali. Isso é muito interessante pra você deixar o seu corpo ativo. Pra você não perder realmente velocidade. Pra você não ficar preguiçoso pro dia da prova. E nisso, fui lá. Tinha a esteira e tinha a bicicletinha. Pá, beleza. Dei uma descansada no quarto hotel. Pedi meu almoço, tal. Descansei e desci pra esteira. Aí fui lá, meia horinha na bicicleta. Tchum, 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 tchum. E depois mais meia horinha logo seguida. Uma corridinha já em ritmo de prova pra manter o corpo aquecido. Manter o corpo acordado. E tirar um pouco do avião também das costas. E nisso, vai lá. Dorme porque seis e cinco da manhã o voo, né, cara. Então, três horas da manhã tem que estar de pé pras quatro. Tá saindo do hotel pra chegar lá. E não perder o voo, né. Que, meu Deus do céu, se perde o voo aí, não já era. Aí, chega lá. Pega o voo das seis e cinco. Vai pra Porto Elizabeth. Deu tudo certo, tudo lindo, tudo tranquilo até aí. Sem estresse. Cá em Porto Elizabeth. Aí, olhando lá no que eu fiz a minha reserva de hotel pelo booking e tudo mais. Aí tá lá o endereço do hotel. Você bota como chegar, né. De onde você tá pra estar. Eu comprei os créditos de dados de telefone. Não faça pela sua operadora porque é caro pra nanar. Compre esses chips que vale muito mais a pena, tá bom? Aí, você vai lá, coloca o dado, vê qual é a distância. 1.7 quilômetros. Só que aí o cara é meio idiota. Sabe esses caras que correm 100 quilômetros? Esses idiotas aí que fazem maratona o tempo todo. Que ficam correndo 100 quilômetros. Ultra, que longão, né. Nada menos que duas horas. Essas coisas. Os caras é meio perturbados. Aí o cara vai lá e olha 1.7 quilômetros. Aí fala, ah, isso aqui é moleza. Isso aqui é de boa. Eu vou andando. Vou pegar táxi e botar bicicleta dentro. Vamos lá. Aí lá vai eu. Puxando minha mochilinha. Ou minha malinha. Com rodinha. E minha bicicleta que tem rodinha, o malavike. E a mochila nas costas, né. E o capacete na mão. Aí lá vou eu andando. Eu já conheci a região. O cara quase local. Que tinha ido lá em abril do ano passado. Fazer o full, né. Pô, já conheci ali. Eu tinha ficado em um lugar que era perto do aeroporto. Eu falei, não, até que é tranquilo. Só que ali é um lugar que tem favela. É, tem favela. Em tudo quanto é lugar. Na África do Sul também tem favela. Só que eu escolhi, já olhando no mapa, um caminho que era menos problemático. Que era mais movimentado e tudo mais. Mas, cara, foi muito engraçado. Que eu fui passando com a marinha, com as coisas. Andando, né. Tranquilão e tal. Eram umas oito horas da manhã. Tal, oito e meia. E os caras estavam saindo pro trabalho. Aí fica a galera lá. Os operários e tudo mais. A galera que trabalha com construção. Em obra. Tudo mais. E fica esperando aqueles caminhonetes passarem pra pegar. E o cara levar pra obra. Levar pra limpeza. Pra seja lá o que for. Aí os caras ficavam olhando assim. O cara dizendo. Quem é esse doido que tá carregando esses troços aí por aqui? Meu Deus. E eu só ali tenso, né. Olhando assim. Pra cá. Ainda bem que minha mulher não tá aqui. Senão ela vai me matar. Aí beleza. Aí fui indo. E eu vou indo, indo, indo. E o cara, cadê esse negócio que não chega? Cadê esse negócio que não chega? Aí eu cheguei e olhei assim. Pô, era pra ser aqui. Aí eu olhei de novo. Cadê? Não tem nada desse hotel aqui não. Aí eu vou lá e boto o endereço do hotel no Google. Sim, acessar pelo Booking. O Booking me levou pro lugar errado. Eu olhei no Google. Era do outro lado do mundo o negócio. O negócio era lá perto da prova. Porque eu tinha até pensado comigo. Ué, mas por que eu não tinha escolhido um hotel perto da prova? Por que eu escolhi um perto do aeroporto? Eu sei lá. Eu pensei. Pô, eu devo ter pensado que era o mais barato. Eu ia estar com a minha esposa mesmo. Então eu vou ficar no baratinho. Mas eu nem me questionei muito quanto a isso. Mas eu tinha escolhido o perto da prova mesmo. Aí eu chamo o Uber. Pá, arrumei o Uberzinho lá. Pá. Aí o cara me aparece no Uber de um tamanho de 1K. E a bicicleta malabaia que ele sabe. Eu falei, lascou. Não vai caber esse troço aí. Só que aí chega o cara lá. E cara, os africanos são sangue bons pra caceta. É fera. Os caras abraçam. É legal o negócio. Os caras conversam tudo. Sempre aquela felicidade. É muito bom. Muito bom. África do Sul. É um lugar bem bacana. E como eles falam, na própria medalha tem esse recadozinho aqui. Ou seja, a corrida mais temida, mais feroz, na cidade mais amiga. Porque lá a galera do Porta Elizabeth é fera mesmo. O pessoal é bem amigo. Aí tá, tamo no casinho lá. Eu caceta, não vai caber. O cara, não, relaxa, cara. Relaxa, tudo certo. Vai cabecinho. Aí vai lá e baixa o banco. Bem igual os taxistas aqui do Brasil, né? Que se você chega com uma mala maior, já faz aquele bico. Meu irmão, não dá não, velho. Dá não. Não vai dar não. Aí o cara, não, vamos nessa. E pá. A bicicleta tá quase que na minha cabeça assim. Bicho, não. Vamos nessa, vambora. Aí me levou. Levou pro hotel. Cheguei lá no hotel, era 10 horas da manhã. E o check-out desse hotel era 10 horas da manhã. Aí eu falei com o dono do hotel, eu falo, não, André, fica tranquilo aí, relaxa. Expliquei toda a situação. Ele falou, não, pode ficar aí, mas realmente não vai poder ficar no quarto, porque daqui a pouco tem outro cara, mas você pode deixar essas coisas aqui tranquilas. Mas pode subir lá, arrumar tua bicicleta, arrumar, tomar banho que você quiser. Eu, pô, beleza, vou arrumar a bike, vou sair pra treinar e depois eu pego minhas coisas, beleza? Beleza. Aí eu tô lá ajeitando, eu abro minha bicicleta. Aí o que que eu vejo? Eu vejo. Ah, Polícia Federal esteve aqui. Que alegria. E a bicicleta tava solta já no Malabike. Tinha um trincado assim no quadro dela, que eu já fiquei assustado. Eu falei, caralho, os caras trincaram minha bike, vai quebrar esse carbono. E já tinha visto uns 10 dias antes o Vinícius Canheiro, atleta profissional aqui de Brasília, que ele viajou, foi pra, acho que foi pra Frankfurt. Não foi Frankfurt? Não, não foi Frankfurt, não. Foi outra prova de aeronave que ele fez que os caras quebraram o quadro dele, transportando a bicicleta. Aí já fica naquele medo. Mas aí foi só um arranhãozinho. E os caras, eles acharam que tinha droga dentro da minha bicicleta. Os caras puxaram o manete da bicicleta e deixou solto, sabe? Não, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui dentro desse negócio. Puxou o negócio e não tem como botar o negócio de volta. Eu só levei um canivetezinho pra arrumar uma coisinha ou outra, mas ali precisava de umas ferramentas mais ajustadas. Eu, caceta, vou ter que correr atrás de mecânico agora. Meu Deus do céu, lá vamos nós. Eu tô descendo lá o negócio. Porque eu ia andando, era um quilômetro e pouco até o centro do evento, que eu sabia que tinha oficina mecânica lá. Aí eu tô descendo. Não, não, cara. Eu vou ter que ir ali antes pra ajeitar a bike. Não, cara. O dono do guest, do bed and breakfast, bebê lá, da AA. Aí o cara, não, vem cá. Eu tenho todas as ferramentas. Eu te ajudo a consertar isso. Beleza. Aí eu, massa, pô, legal, porque eu tô sem ferramenta, senão dava mesmo pra arrumar. Aí o cara me volta com uma caixinha desse tamanho, assim, ó. Aí eu falo, o cara tá cheio de ferramenta. Cara, vamos na coragem, então vamos ver o que esse cara tem pra fazer com a gente aqui. Aí vamos lá, vamos desmontando o negócio. Se meu câmbio da bicicleta, na mão, ele é eletrônico. Então tem umas coisinhas, umas frescurinhas a mais pra soltar. Aí o cara desmontou tudo, eu já olhando pra aquele negócio, eu falei, meu Deus do céu, não vai dar certo, deixa aí no mecânico logo pra resolver isso. Deixa aí logo lá. Aí o cara vai lá e, não, vai, 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 eu não, deixa eu ir lá. Não, já vai, já não, deixa eu ir lá. Cara, não é que funcionou? Porra, muito obrigado. O cara foi isso, segue bom. Ajeitamos o negócio, pá. Aí eu, ó, vou dar um rolhazinho e daqui a pouco eu volto. Aí fui lá, fiz meu treininho de uma hora e meia já, dentro do percurso, reconhecendo as coisas e tal, pra dar aquela relaxada também. Já tava tenso da viagem, todos os problemas. Aí nisso eu já fui pro evento pra fazer o check-in, né? Pra pegar meu kit, meu número de prova, chip, essas coisas todas. Aí já fui lá, já peguei esse material, levei o meu passaporte comigo pra qualquer situação, né? Tem que apresentar pra fazer a retirada. Peguei. Aí, entre outras coisas do meu kit, eu ganhei uma mochila. E essa mochila, eu só fui reparar depois que ela tava arrebentada, o zíper dela tava arrebentada. Aí eu fui lá falar com a moça, né, que me atendeu. Porra, será que você pode trocar pra mim que essa aqui tá arrebentada? Ela falou, não, não preocupa não. Todas estão com esse defeito e a gente vai mandar uma nova pra você. Igualzinhos os eventos aqui no Brasil, né? Isso é uma tristeza. Mas é. Aí os caras, não, a gente vai mandar uma nova pra você. Isso aí fica com você só com uma amostra mesmo que não tinha como a gente fazer. Eu falei, não, mas será que tem como trocar a minha? Aí a mulher falou, aí trocou, botou uma mais ajeitadinha, conseguiu pra mim. Tô com a mochila aqui, viajei com ela ainda, funcionou muito bem. Aí eu volto pro hotel. Não, eu vou para o outro hotel, que fica uns 700 metros. Esse ficava a 1,3 km do evento. Esse outro ficava a 1,7 km, 1,8 km. Aí eu já deixei minha bicicleta no outro hotel, já fiz o check no outro hotel. E nisso voltei andando. Eu falei, ah, vou fazer aqui uma corridinha, um bodyfoot aqui, tranquilão. Botar o pezinho pra funcionar, né? E tal. Aí tava com a roupa de ciclismo, de corrida que eu tinha feito. Ou que eu tinha feito, mas eu tava descalço porque a sapatilha ficou na bike. Falei, não, vamos tranquilão. Aí eu lá, amarradão, correndo descalço, né? Aí daqui a pouco vêm umas pedrinhas, pum. Daqui a pouco vem caco de vidro. E aí, burro. Tu vai mesmo lascar teu pé no pré-pro, velho? Vai com calma, relaxa, velho. Aí fui devagarzinho, andando, até chegar no negócio lá, pra não lascar o meu pé. Porque, é, você não pensa, né? Você quase se lasca. Aí, peguei minhas coisas, voltei pro hotel. Do outro hotel eu fui pro hotel. Aí eu, ah, vou andar aqui já pra medir a distância, o tempo, pra falar pra minha esposa quanto tempo que demora, né? Pra ela ir andando depois com a minha filha pro evento, pra ver, pra fazer, pra torcer lá, pra ver tudo, né? Aí eu vou andando, eu falo, não, já vou levar dinheiro pra comer, almoçar, fazer tudo que tem que fazer. E beleza. Aí já levo o dinheiro. Só que eu não era dinheiro, não rende. Eu tava com dólar e euro ainda pra fazer a troca da moeda, né? Aí cheguei lá, pá, e tal, olho pra um lado, olho pro outro, vou pra fila do negócio. Porque tava um monte de gringo lá trocando dinheiro também. Aí já tinha uma agência que tinha fechado, porque tinham acabado as notas de rends. Aí eu fui na outra, que era um cassino ali próximo. Cara, tava com uma fila gigante. E nisso tinha um brasileiro terminando o evento, tava lá fazendo as contas lá. Eu vi lá que era um brasileiro e tudo mais. E nesse momento eu olhei a plaquinha lá e vi, é necessário apresentar algum documento ou se for carteira de motorista ou então o passaporte. Aí eu boto a mão nos bolsos, cadê o passaporte? Deixei o passaporte em casa ou no hotel. Deixei carteira no hotel. Beleza, que coisa boa. Aí eu falei, porra cara, por favor, me ajuda aí. Você acabou de comprar, você fez o cadastro aí já. Será que você pode trocar pra mim o dinheiro, comprar com o seu nome? Que eu ainda esqueci no hotel meus documentos. Aí o cara, porra cara, não vai dar. Demorei pra danar pra conseguir trocar. Eu só fiz assim. Valeu campeão. Valeu. Valeu pela ajuda. Eu vou lembrar de você, velho. Eu vou lembrar de você. Vou lembrar. Valeu. Aí lá fui eu. Pum. Peguei. Aí andei tudo de volta para o hotel. Nesse momento eu comecei a ficar preocupado que eu tava me cansando demais no pré-prova. Cara, eu tô andando muito. Mas tá tranquilo. Não fiz muito exercício ainda. Vamos lá. Aí voltei andando. Pá. E nisso eu já tinha visto que tinha a situação de um jantar, que tinha uma área VIP, que talvez pudesse ser legal, melhor, porque ficava mais próximo. Eu tava afim de curtir o evento mesmo. É um evento muito grande lá. Cara, porra, eram 4.500 pessoas no evento. Então, muita gente. Aí eu já queria separar disso. E sabia também que a comida normalmente não é muito boa nesse negócio. É aquele comidão, aquele bandejão da massa. Aí eu queria fazer um negócio diferente. Beleza. Aí eu tinha que comprar o negócio lá depois. Ou seja, ia voltar no hotel, trocar dólares, fazer as compras, as coisas que eu tinha que fazer as compras e depois voltar pra pegar o negócio. E depois já ir pro jantar que começava às 18 horas. Aí, garotão. Pega o meu passaporte. Volta andando pro evento. Beleza. Vou lá. Chego lá. Pelo menos não tem mais fila. Troco o dinheiro. Pego os rends que eu queria. Aí vou lá fazer a compra desse negócio do jantar. Só que era no cartão de crédito. E o garotão aqui esqueceu o cartão de crédito no hotel. Aí eu falei, caceta. Eu tô muito burro. Eu não tô conseguindo processar nada. Eu não tô conseguindo fazer nada direito. Meu Deus do céu. Aí a cabeça já tava assim. Eu não tava conseguindo entender nada. Eu não tava raciocinando nada. Eu só fazia. Aí lá fui eu de novo. Andando de volta para o hotel. E nisso já tava um caos ali. A cidade, aquele centro. Até pra pegar carro. Aí eu falei, não. Pelo menos eu vou voltar de Uber. Aí eu chamei o Uber pra voltar lá pro negócio. Aí eu voltei pro evento de carro pra comprar o negócio. Só que aí já era mais de 5 horas da tarde e já tinham fechado o negócio. Eu falei, que beleza. Que beleza. Aí lá vou eu então. Vou jantar com a galera. Aí eu vou jantar lá com a galera. Aí daqui a pouco me aparece o Marcelo. O meu parceiro. O Marcelo Lopes. Da BRT. Que passa correndo. Eu falei, e aí Marcelo? Tá doido, cara? Tá perdido? Eu tava esperando ele. Não tava conseguindo contato com ele. Ele foi mais um presenteado pelas nossas companhias aéreas. Ele chegou lá, só que ele não chegou lá sem a bicicleta ou danificada a bicicleta. Ele chegou lá sem mala mesmo. O cara não tinha roupa nenhuma. O uniforme dele, a roupa que ele tinha treinado, não tava lá. Tênis não tava lá. Não tinha nada lá. Óculos de natação, roupa de borracha. Nadinha. E ele tava correndo pra ver se conseguia comprar no evento alguma coisa. A roupa pra ele que eu só tava com a roupa do corpo. Muito obrigado, companhia aérea. Mas aí nessa eu falei, não, mas relaxa que já fechou tudo. Vamos comer e depois a gente resolve a vida. Aí fomos comer. Comemos lá. Aquele bandejão daquele jeito. Gente, pra caceta. Cara, era muita tenda. Era muita tenda. Era muita tenda junto. Um negócio gigantão assim. Eu falei, meu Deus do céu. Você já pensa nela. Os caras ganham muito dinheiro com isso. Porque ninguém tava lá de graça. Mas beleza. Vamos curtir. Vamos curtir o evento bacana. Os caras fazendo apresentação. Aquelas coisas africanas de dança. Não sei o que. Bacana, legal. Aí me lembro. Vamos embora que eu tô cansado. Aí o Marcelo. Pô, tem que passar na farmácia. Eu falo, vamos lá. Passa na farmácia contigo. Aí anda mais um pouquinho. Resultado desse meu dia. Sabe quantos passos eu dei nesse dia? Eu olhei assim depois no meu relógio. 35 mil passos. Pra uma quinta-feira pré-prova. Prova era no domingo. Cara, deu 21 quilômetros. Alguma coisinha. Como que eu não estaria cansado, né? Como é que eu ia ficar cansado na terra? Ficar andando pra um lado e pro outro. Andando pra um lado e pro outro. Que nem barata tonta. Aí eu falei, meu Deus, você até é burro demais, Andrei. Gente. Prova. Pré-prova. Descansa. Não fica andando de um lado pro outro. Do lado pro outro. Ainda mais se é uma prova que você acha que vale a pena você fazer força no dia. Não repita isso. Perna pra cima. Descansa. Relaxa. E ainda mais no começo, digamos, do seu pré-prova. Relaxa mesmo. Porque a noite que você vai dormir pra prova, no dia seguinte, normalmente você não consegue descansar. Você tá tenso, você tá com aquela ansiedade. Então vai ser uma noite mal dormida. Mas essa noite mal dormida não vai ter um impacto muito grande no seu corpo, no seu desempenho no dia seguinte. Se você estiver bem descansado. Tranquilão. Relaxa. Se preocupa nesses três dias anteriores, dormir bem nesses três dias, comer bem, descansar bem. Porque no dia da prova, ali na noite anterior da prova, dificilmente você vai conseguir dormir bem com a ansiedade. Não mais ficar nervoso, aquele meio acordado, né? Beleza? Aí o garotão aqui fez isso. Fiquei cansado. E no dia seguinte ainda tive que andar um pouco mais com o Marcelo pra gente resolver umas paradas que tinha que resolver. Aí treinamos, tal, pá. E nisso já era sexta-feira. Sexta-feira? Sexta-feira? É. Era sexta-feira. Sexta-feira. Sábado já tinha a prova das meninas. A prova foi separada porque era muita gente. Sábado competia as mulheres e domingo competia os homens. Aí a gente foi lá ver o evento, como é que era, tal. A gente ia cair na água pra sentir a água, tudo mais que não tinha caído ainda na água. Aí, pô, o evento das meninas, muito maneiro. Dia lindo, sol brilhando, céu azul, sem vento nenhum. A gente, caceta. E a gente tava olhando no negócio do tempo, na previsão do tempo. E tava previsto chuva, sacou, pro dia, pro domingo, pro masculino. Chuva, vento, só coisa ruim. Mas, pô, no domingo e no sábado tava perfeito. Pô, se repetir isso aqui vai ser lindo. Aí vimos lá. Pô, é legal demais, cara. Você vê os atletas profissionais ali correndo, todo mundo junto. Aquele clima na cidade. Aquele, pô, isso já vai dando uma energia bacana. Aí nadamos, caímos na água ali, fizemos umas coisinhas que a gente tinha pra fazer. Cara, eu caí na água. Pensa numa água gelada. 17 graus, 18 graus é a temperatura média da água lá, que fica em Porto Elizabeth. Aí, roupa de borracha, cara. Sem roupa de borracha, eu não sei nem como é que a galera da praia ali, porque tem gente que fica na praia e brinca na areia e na água ali, fica entrando na água. E, pô, fora, a temperatura tava uns 17 graus. E, pô, 17 graus na água, cara. É muito gelado isso. É gelado demais. Mas o pessoal fica. Aí não dava pra sobreviver muito na água, sem roupa ali pra fazer 1.900 metros. Que é a distância da prova. Cara, aí eu entrei só pra dar uma soltada. Aí você já entra na água e pum! Aí o caceta vai me dar uma sinusite. Aquele gelo assim no rosto, né? Eu já faz meio assim. Aí você bate o braço rápido, 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 rápido. Dá pra dar uma aquecida logo pra soltar e depois dá uma relaxada e tal. Mas aí você já pensa, o tubarão vai vir. Opa, eu tô vendo o fundo. Aí começa a dar um monte de medo. Aquelas coisas paranoicas que às vezes a gente deixa na nossa mente. Aí eu saí da água rapidinho uns 10 minutos, mas saí meio passando mal, enjoado. Não consegui encaixar a natação. Mas eu sabia que tava tudo treinado. O que eu tava treinando pra natação eu já tinha feito muito tempo antes. Era só manter a calma e a tranquilidade. Pra eu conseguir manter o meu equilíbrio respiratório mais do que tudo. Se eu mantivesse a minha respiração na água tranquila, ia dar tudo certo. Aí saí, vimos lá a galera chegando. Por pouco a gente perdeu a Pâmela. É, a Pâmela ficou em quarto lugar, cara. Na Mundial Melhor. Melhor desempenho de um brasileiro. A nível mundial. 70.3. Na marca Ironman do triatlon. Porra, fantástico. Foi um feito fantástico. Parabéns, Pâmela Oliveira. Você foi sinistra. Que isso. Um dia ainda quero trocar uma ideia contigo. Aí, pô, beleza. Vamos voltar. Aí duas horas da tarde. Um meio dia minha esposa ia chegar. Minha esposa, minha filha, tudo mais. Recebê-la e tal. Eu tava com saudade dela já. Aí acabou que foi atrasando, atrasando uma coisa. Duas horas da tarde elas chegam. Minha filha chega na pilha, acelerada, não sei o que. E quer brincar e tudo mais. E é a hora que eu quero relaxar. Mas aí não tem como. Aí, ou seja, mais um dia que eu cansei. Foram mais uns 30 mil passos que eu dei na sexta-feira. Uma pré-prova não muito boa. Mas deu o que deu. Foi o que deu pra fazer. Sendo pra fazer o que dava pra fazer, eu até mudei de quarto. Fui dormir no dia pré-prova. Fui dormir junto com o Marcelo. Eu peguei a caminha e botei lá no quarto pra não acordar elas também. Fui fazer toda a rotina ali de uma forma mais tranquila pra prova. Pra ter a tranquilidade pra fazer a prova. E nisso, no sábado ainda, a gente ainda teve que levar a bicicleta pro bike check-in. Porque as bicicletas já ficam lá pro dia seguinte. E você vai lá, pega tudo, vê se tá tudo certo. Pneu cheio, se não furou o pneu. Mas você não mexe mais na sua bicicleta. Você não leva a bicicleta no dia. Até mesmo porque, cara, foi a maior baia de bicicleta que eu já vi na minha vida. Era muita bicicleta junto. Você olhava assim, caceta, um mar de bicicleta, cara. E você pensando, só tinha calóidez, né? Caraca, meu irmão. Cada nave, cada bicicleta sinistra é quem gosta dessas coisas. Puta. É muito louco. É fera demais. Aí beleza, deixei a bicicletinha. Aí tinha que deixar o saquinho. Porque você tem que preparar, né? É toda uma logística. Vou deixar o saquinho da bicicleta. Vou deixar o saquinho da corrida. Aí que você já deixa o tênis, já deixa a comida. Já deixa, se você vai levar alguma coisa a mais além da comida, uma água, alguma coisinha pra você deixar pronto. Aí você vai deixar um óculos aqui, o número ali. Você já deixa tudo prontinho. Isso pro dia seguinte. Você só chega lá com a roupa do corpo, guarda a sua roupinha do corpo, pega a sua roupa de borracha e entra na prova. Tem as transições. E lá a transição da bike era diferente da transição da corrida. Era um local de diferença. Era toda uma logística diferente. Mas beleza. Deixamos lá, deixamos cá. Aí tamo lá deixando as coisas na corrida. Eu olho assim pra baixo. Aí tem um baixinho assim, saindo da água com a roupa de borracha. Eu olho e falo, Marcelo, ali não é o Javier Gomes. Javier Gomes é o campeão mundial cinco vezes do Ironman. Do Ironman não, perdão. Do Mundial do Itu, que é o Internacional, que é o Olímpico que tem, da Organização Mundial. E ele é bicampeão do 70.3. Ele era o atual campeão. A gente falou, cara, vamos lá falar com ele. Aí a gente vai lá tirar uma foto, te etar. Pô, isso é fantástico. Tu vê uns caras que só vê na televisão. E tu só vê no... Pô, você segue ele. Você vê a rotina de treinamento dele. Ele tava lá. Tava nadando. Às quatro horas da tarde. Era quatro? Era cinco horas da tarde. Pra fazer a prova no dia seguinte. Tava lá soltando, relaxando, nadando na piscina. Nada de ficar de perna pra cima totalmente. Essa é uma outra estratégia que você pode adquirir no pré-prova. Eu, normalmente, recomendo pros meus alunos sempre fazer algum tipo de atividade pra dar uma acelerada, pra não deixar o corpo totalmente descansado pré-prova. Você tem que dar uma acelerada no corpo. Mas isso também é muito individual e depende de pessoas pra pessoas. Por isso, experimente. Veja como funciona melhor pra você. E assim você vai organizando. Eu tinha feito a minha natação. Nadei pra dar uma acordada pela manhã. O Javier fez pela tarde. Mas o nível de treinamento do cara também. Porra, é alien. É outra coisa. Beleza. Voltei pra casa. Tudo certo. Tudo justo. Vamos dormir. Noite de sono. Comer. E aí? Comeu? Comi muito? Barriga cheia? Não. Começou ao normal. O carbolo de pré-prova já vinha sendo feito. Tava sendo feito. Tava aumentando muito a minha ingestão de carboidrato. Justamente pra ter uma maior reserva de quicogênio e tudo mais. Tem uma disponibilidade no meu organismo muito maior. Eu vinha com uma dieta de carboidrato mais restrita. Depois chegando esses três dias pré-prova já fui subindo essa quantidade. Pra justamente aumentar os meus estoques. Mas para o pré-prova no dia anterior não adianta aquele jantar de massas. Rodízio de pizzas e tudo mais. Pra você encher a barriga. O que que acontece quando você enche a barriga? Você enche o seu intestino. Aí você tem que ir muitas vezes no banheiro e tudo mais. E quando a gente tá tenso, nervoso, estressado. Normalmente o intestino funciona mais. Então quando você tá com uma roupa de borracha ali na baia. Você fica nervoso. Imagina uma dor de barriga ali na hora de você largar. Como é que você faz se você tirar essa roupa de borracha. Largar tudo. Arrumar um banheiro. Então essas coisas tem que pensar também. Não adianta muito você encher muito a sua barriga. Pra você correr pesado. Eu gosto de correr leve. Inclusive pra correr leve. Esse negócio de ir no banheiro. Porra. Aí eu vou sempre umas duas ou três vezes antes de sair de casa. E quando dá mole eu ainda vai mais uma vez lá no local da prova. Que foi o que aconteceu. Mas cara, por sorte os banheiros químicos lá. Apesar de ter uma fila enorme. Porra. Era tipo o cara saia. Aí o cara não. Pera aí que entra alguém pra limpar. Pra ajustar tudo. Depois agora vem o próximo. Opa, pode vir. Muito organizado, limpinho. Porra, fantástico. Todos os banheiros lá. Tinha essa limpeza. Essa comodidade. Então você não precisa ficar preocupado com o banheiro. Aí foi. É beleza. Encontramos alguns brasileiros lá na largada. No começo. Aí conversamos pra dar uma desestressada. Porque já tá tenso. Já tá querendo que comece logo esse negócio. Vamos lá. E todo mundo naquele clima já. Galera. Você vê um pessoal com fone de ouvido. Tipo o pró. Relaxando. Escutando a música. E eu fico falando muito com todo mundo. Aí vamos lá. Aí vamos. Como é que vai ser? Vamos lá. Qual a estratégia? Como é que vai ser? Aí lá a natação. Vocês já devem ter visto. É uma das cenas mais angustiantes. Pra mim. É aquela mar de gente entrando no mar. Na água. De uma vez só. Aí vem aquela pancadaria. Aquela água subindo. Pra tudo quanto é do lado. Não sei o que. Só que por sorte. Por sorte? Não sei. Não. Por sorte não. Por sorte minha. Lá eles organizaram tudo por categoria. Primeiro largava os prós. Depois largava a categoria 40 e 44. Depois largava a categoria 70 e 70 a mais. Depois largava a minha categoria 35 e 39. E dentro das categorias. Essa largada que é todo mundo junto. Eles separaram de 10 em 10. E um 10 pessoas a cada 15 segundos. Eles seguravam 10 pessoas na baia. Dava 15 segundos. Pum. Vai. Depois ficava mais 10. 15 segundos. Pum. Vai. E assim vai. E assim você perde esse tumulto. Você perde a massa toda junto. Também você consegue espaçar melhor as pessoas. Pra não ter o problema na bicicleta. Do tal do vácuo. Que não é permitido. Mas muita gente ainda insiste em utilizar dessa técnica. Dessa técnica. Aí beleza. E nisso eu já tinha falado pra minha esposa. Amor. Eu vou estar com essa roupa. E vou tentar ficar do lado esquerdo. Porque eu quero ver vocês na largada. Eu quero ver vocês. Eu quero que minha filha me veja largando. Me participando desse movimento. Porque é aquela velha máxima. De que as palavras comovem. Mas o exemplo arrasta. Então é interessante você passar isso pro seu filho. É uma prova familiar. Cara. É todo mundo junto ali. Você tá todo mundo junto num projeto. Uma maratona. Em eventos grandes. Assim que você requer muito treino. Você requer abdicar de muito tempo na sua vida. Na sua casa. É um projeto em conjunto com a sua família. Então sua família tem que estar junto também. Ela faz parte disso. Minha família faz parte dessa minha vitória. Dessa prova. E eu queria que elas me vissem ali na largada e tudo mais. Aí eu falei. Amor. Fica lá. E nisso eu tava na fila. Ela já tava vendo a minha filha. Eu falei. Cara. Que máximo. Ela tá ali. Elas conseguiram chegar. Que legal. Porque o dia tava ruim. O tempo tava feio. Tava chovendo. Uma chuvinha fina. Aí eu olhei assim pra ela. Eu falei que eu ia estar na baia mais da esquerda. Eu consegui ficar na baia da esquerda. Pra ver as meninas. Aí eu fui lá. Eu dava tchau. Eu subiava. Só que elas não estavam me enxergando ainda. Aí quando eu cheguei na frente. Aí que ela me viu. Que elas me viram. Aí foi. Pô. Foi legal demais. Aí dando tchauzinha. Eu passei correndo. Cara. E já vinha aquela emoção. Sacou? Eu entrei na água já. Com lágrima no olho. Assim. Cara. Pô. Que lado. Que maneiro. Vamos lá. E pum. Aí já vai gonfiando. Furando as ondas. Aí lembra a infância. Quando eu brinca na praia. Na água. Os orelhos. Tudo ficando pra trás. Não gonfiando. Não furando onda. Aí vai lá. E tum. Aí começa. Tranquilo. Encaixado. Suave. Água do mar. Aí vai indo mais profundo. Começa a mexer um pouco mais. Sacode um pouco mais. Mas tentando não barrigar muito. Virar muito o caminho. Pra fazer o menos possível da distância. Cortar sempre por dentro. Nas boias. Por dentro. O mais próximo possível das boias. Pra percorrer só os 1900 que eram necessários. No caso 1930 que eles botaram 15 metros pra entrar na água. E 15 metros pra sair da água. Aí só essa distância necessária. E fui indo. Fui indo. Porra. Tranquilo. Não tive nenhuma interpédia. De ninguém passando por cima de mim. Ninguém me dando porrada. Consegui nadar tranquilo. Resultado. Saí da água. Que não fiquei tonto. Enjoado. Afogado. E com o melhor tempo da minha vida. Fiz 27 e 28. Uns 1925 metros. Sem barrigar. Isso aí deu uma média de 1,25 por 100 metros. Com certeza a minha melhor nadada da vida. Em prova. Mas eu já vinha. Isso no meu treinamento. Eu já sabia que isso era possível. Eu só tinha que conseguir repetir isso na prova. E aí tava um mindset que eu sempre trabalhava comigo mesmo. Que era eu só me manter tranquilo. Que era só fazer aquilo que eu tava fazendo na piscina. Que eu tava fazendo no lago. Que tava tudo certo. Que ia encaixar certinho. Eu só tinha que encaixar a minha respiração. Minha única preocupação. Na hora que eu tava nadando. Era encaixar a respiração. Porque eu sabia que o meu movimento. A minha técnica já me permitiu fazer esse tempo de 1,25. Eu só tinha que ter tranquilidade. Então eu tinha que trabalhar a minha cabeça. Pra estar tranquilo pra executar isso. Porque o treino. Me deu toda a base que eu precisava. E eu treinei. Então tinha que confiar no que eu tinha treinado. Tinha que confiar no que o meu treinador tinha feito ruim. O Marcos. O Marcão lá do Minas. Ele treina comigo. Ele fala. Andrei, eu não acredito que você não consegue fazer. Como é que você não consegue? Olha como é que você tá nadando. E nisso? Vai entrando na sua cabeça. Você vai acreditando. Cara, acreditar é fundamental que você consegue. Porque sempre tinha um problema. Eu falava. Cara, eu nado muito aqui. Chega na prova. Eu não consigo repetir isso. É só uma questão de mindset. De você ajustar a sua cabeça. Pra você saber o que que tá errado. Por que que tá acontecendo? Porque você fica com medo. Lembra sempre do corpo. Fala, não sei o que. A natação tem esse desafio. Você tem que estar aberto. Tem que estar com o peito estufado. Tem que estar esticado. Pra você boiar mais. Você flutuar. Se você se fecha. Você acaba afundando mais. Você tem que fazer mais força. E quando você tá com medo. Qual a ideia? Você ficar com o peito aberto. Ou o peito fechado. Você acaba sempre se fechando. Você vai se fechando de medo. De qualquer coisa. Você tem que estar aberto o tempo inteiro. Então você acreditar. Você se deixar levar. Te facilita muito a natação. Quanto mais medo você tiver na água. Pior vai ser o seu desempenho. Porque maior vai ser o arrasto que você vai fazer. Então, cara. Confia e vai. E assim. Confiei. Fui. Saí. Saí da água. E quem tava lá? Minhas meninas. Marcela e Sofia. Gritando. Vai André. Eu vou cá. Que máximo. Que máximo. Elas tão aqui comigo. Fui pra bike. Troquei. Meti o pé na água lá. Pra ver se tirava um pouco da areia que tava o meu pé. Mas não adiantou muito. Pulei na bike. Vamos nessa. Que agora é agonia. Eu saí da água em 60º. Na posição 60º. Cara. Eu sabia que eu ia tomar na cabeça. Eu ia ver muita gente me passando. Eu não sabia dessa posição que eu tava. Na hora que eu saí da água. Eu sabia que na bike. Que é o meu mais fraco. Eu ia me passar muito. E não teve outra. Teve brasileiro que saiu junto comigo. Que meteu 8 minutos nas minhas costas. Cara. Eu falo. Meu Deus do céu. Não pode ser. Mas é. Eu só vi os caras abrindo. Os caras passando. Mas beleza. Vamos nessa. Baixa a cabeça. Que ainda tem a corrida. Vamos. 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 Vamos que vai dar certo. Aí vai lá pedalando. Pô. O pedal é tranquilo. Eu pensei que eu conheci o pedal. Mas eu não conheci o pedal. O pedal esticou um pouco mais. Aí eu vi um monte de sem mãe. Eu digo que é um monte de sem mãe. Porque os caras desciam uma espirambeira. Que tinha curva assim. Com a pista molhada. Sem ver o final da curva. E com gente subindo do outro lado. Mão única. Eu falei. Cara. Você é doido. Se você perde a mão aqui. Escorrega um pouco. Vai de frente no cara. E se não vai de frente no cara. Você cai num abismo lá embaixo. Aí. Tinha um momento que não dava ficar clipado o tempo todo na posição aéreo não. Aí eu. Voltava né. Pra controlar. A mãozinha no freio. Pá. E tal. Mas vamos. Pô. Um pedal duro. Teve 800 metros de grande elevação. Mas um pouquinho xarope. E começou a bater um vento também no final. No final. Onde eu tinha feito um dia anterior ali. 42 de imédio. 43 tranquilão ali ó. Com o vento nas costas. O vento tava contra. O vento tinha mudado a posição. Então. E o vento ele é muito psicológico na bike. Porque você não percebe a velocidade do locomoio. Você tá fazendo a mesma força. Mas você tá indo mais devagar né. E acaba que psicologicamente isso vai. Vai te minando um pouco. E você tem que se concentrar. Por isso que eu gosto de usar watts. Ou então algum outro tipo de parâmetro. Eu uso os watts. Pra eu fazer aquela força que eu tenho que fazer. E não me incomodo com a velocidade que eu tô. E nisso concentra. Vai. Vamos lá. Baixa a cabeça. Pedala. Aí fui pedalando. O interessante foi que minha perna já não. Eu não tava sentindo nenhum tipo de fadiga. Tipo de cãibra. De ameaçar cãibra. Qualquer coisa. Algo que eu vinha sentindo nas outras provas. Todas. Da força que eu tava fazendo. Porque eu realmente fiz a força na prova. Que eu queria fazer. Eu consegui planejar bem. A minha bike. Que eu queria fazer. Eu queria fazer 235 watts. De potência normalizada. Isso é. É o quanto de potência que eu coloquei. De força que eu exerci. Na bicicleta. E com isso eu sabia que eu ia conseguir correr depois. Por isso que eu não fiz muito mais força que isso. E nem menos né. Porque eu queria rápido. Mais rápido que eu conseguisse. Consegui organizar bem isso. Consegui seguir esse planejamento. Isso certinho. Pô. Cheguei pra transição. Teve gente me passando no final. Pô. Passaram por mim. O tempo todo na bicicleta. Fui entregar a bike em centésimo décimo terceiro lugar. Ou seja. Me passaram 53 cabras. Pelo menos 53 cabras. Na bike. Da minha categoria. Sem contar os outros das outras categorias. Rapaz. Porque tinha uns caras. Negos de uns 90 quilos. Me passando na subida ainda. Eu falei. Meu Deus do céu. Esse cabra tem força. Mas vamos ver na corrida. Que esses esportes são três esportes. Não é só bicicleta. Relaxa. Vamos lá. Cheguei na transição. Tudo certo. Já puxei o gelzinho. Que tava no bolso. Já comi. E tal. Tudo certo. Terminei a garrafa. Com a comida que tinha na... Que eu tinha preparado. Porque eu levo pra prova. Como o Kip Shogi fez na corrida. Você deve ter percebido ontem na maratona. Que é uma estratégia muito utilizada hoje em dia. Que o pessoal já não tá mais colocando comida sólida. É. Uma barrinha. Ou até mesmo o próprio gel. Se coloca tudo na garrafinha. Porque fica muito mais fácil de você digerir. Esse alimento. Quando ele é líquido. Você tem uma absorção muito mais rápida dele. Eu já venho utilizando isso há um bom tempo no triatlon. Na corrida eu ainda não coloquei isso. Porque tem que levar umas garrafinhas pequenas e tudo mais. No meu primeiro alimento eu ia fazer isso. Só que eu acabei que... Continuei com gel mesmo. Que foi a maneira mais fácil. Mas na bike eu já faço um preparado. Uma mistura com carboidrato. Com aminoácido. Com cafeína. E sal. Justamente. Minha comidinha. E nisso eu coloco isso tudo na bike. Numa garrafinha. Onde não corre risco de cair. Porque na bike mesmo. Eu levei uma garrafinha com água. No quilômetro 70 e alguma coisa. Ela escorregou. Perdi a garrafinha. Eu falei assim. Tchau garrafinha. Eu gostava tanto dela. Uma garrafinha aérea. Mas foi. Faz parte. Escorregou na mão e foi. Ainda bem que não era garrafinha com comida. E a minha comida vai toda ali dentro. Que é uma ótima estratégia de você utilizar. Até mesmo para as suas provas. Fazer prova longa. Porra. Vê se você consegue se adaptar. Para você não ter que levar paçoca. Goiabinha. Bananinha. Alguma coisa para você ter que mastigar. E depois o seu intestino. O seu estômago. Ter que processar. O intestino ter que absorver. Você fazendo um preparado líquido. Já facilita muito. Essa situação. De você pegar essa energia. Toda essa composição. E o melhor. Você ainda faz a composição. Você pode conversar com a sua nutricionista. Que tipo de composição você precisa. Na sua garrafinha especial. Eu tenho uma nutricionista muito boa. Você procura lá. Marcela Moulin. Conhece bem. Conhece de perto ela. Aí. O que que acontece. Eu já tenho preparado. Os atletas da maratona. Já tenho preparado deles ali. Que fica o nomezinho e tal. Cada um tem o seu. Que o cara vai lá. Pega. Toma. Já tem a comidinha preparada para ele para a prova. E tem uma absorção muito mais rápida. E assim foi. Pum. Cheguei inteiro. Tranquilão. E principalmente. Feliz cara. Puta. Cheguei para correr. Sem sentir dor. Tranquilo. Mais uma vez. Teve o grito da minha esposa. Me incentivando. Botando para frente. Vamos nessa. Que agora são só 21 quilômetros. Cara. Agora é só alegria. Não deu errado nada. Eu tive sorte para danar. Não furou pneu. A comida não caiu. Não caiu no chão. Está tudo certo. Cara. Na hora que bota o pé no chão. É alegria. Porque ali agora é só você. Só você. Perna. Nada vai dar errado. É mindset. Está tudo certo. Tudo certo. Vamos lá. Segura esse negócio. E vamos. Sai para correr. Só que aí eu lembrei. Que eu esqueci. Eu esqueci de tirar os gelzinhos. Que estavam na bicicleta. Que eu tinha posto na bicicleta. Para botar nas costas. Eu levei só um gelzinho. Que estava na sacola. Que foi o que eu comi. Mas beleza. Tranquilo. Durante a prova tem um monte de açúcar para consumir. Seja de repositor. Ninguém do leite da vida. Lá no caso era high five. Coca-Cola e tudo mais. Para você repor isso. Até mesmo barra de energia. Até gelzinho. Não é aconselhável. Tá gente. Que você vá consumir essas coisas. Sem você já ter experimentado isso anteriormente. É aquela velha máxima sempre. De não faça nada na prova. De que você não treinou. Que você não experimentou nos seus treinos. Mas o doidinho aqui. Já tinha feito merda mesmo. Então eu falei. Vamos nessa. Vai dar tudo certo. A Coca-Cola está ali. Vamos botar esse negócio para dentro. O açúcar que eu preciso. Estou de boa. Está tranquilão. E vamos embora. Aí vai correndo assim. Aí tranquilo. Percepção de esforço. Sentindo como é que está o corpo. Olha. Pô. 4,05. Não. Está bom. Está tranquilo. Está soltando a perna. Vamos lá. Aí já vê um brasileiro. Que estava à minha frente. Na minha categoria. Eu já tento controlar. Para saber o tempo que ele passou do outro lado. Para ver quanto tempo que eu estou atrás dele. Só para eu ter uma referência na prova. Para ver se eu estou indo bem. Ou se eu não estou indo bem. Entende? Não é nem porque eu quero ir mais rápido. Mas eu quero saber se eu estou evoluindo. Cara. E você está em um ambiente. Onde estão os melhores do mundo. Estão os melhores do mundo ali. E se você está buscando alguém. Você está chegando perto. Você está melhorando. Então você precisa de um certo estímulo. Uma distração positiva. Para você também não ficar só na dor. Do passo. Um passo. Outro passo. De você botar a sua mente de buscar alguém. Botar uma mira. É o tal do coelho. Isso acaba te levando. Te puxando para você ir mais rápido. Então você consegue distrair a sua cabeça. Para você botar um ritmo mais forte. Aí nesse sentido. Pum. Vou lá. Conto o tempo que o cara está. Aí eu passo a outra. Eu conto o tempo do outro. Aí eu passo o outro. Eu olho o tempo do outro. Aí eu vou lá. Na hora que eu chego no lugar onde os caras estão passando. Eu já nem lembro mais qual era o tempo. Fica gastando energia pensando nos negócios. Mas eu nem lembro mais. Eu não consigo decorar, cara. É que nem muitas vezes nas provas de prova longa. Eu fico calculando o tempo que eu tenho que... Para chegar. Para fazer um pace tal. É um tal de fazer conta que nunca acaba. Que eu nunca consigo resolver nada. Eu não consigo resolver conta nenhuma. Mas eu estou ali distraindo a cabeça e fazendo. Enquanto eu estou conseguindo pensar. Eu não tenho energia para correr. Porque se você não consegue mais pensar. Aí você não tem mais energia para correr. Você já está no ponto que nem que está. Então eu ainda estava tranquilo. Levando o pai e tal. Aí porra. Virei ali os meus 10 quilômetros para 40. Foi 40? Não. Foi 39. E alguma coisa. Porra. Está bacana. Vamos seguir aquele objetivo. Porque eu botei um objetivo na prova. Que era justamente que eu queria correr ela abaixo de 4 por quilômetro. Eu queria fazer esse pace abaixo de 4 por quilômetro. E vamos indo. Só que eu esqueci de botar uma coisa interessante. Que é o tal da velocidade média. Eu não coloquei no meu relógio a velocidade média que eu estava. Então eu tinha que fazer uma continha de conta que eu tinha que fazer. Conta que eu tinha que fazer para segurar. Besteira, né? É. Besteira mesmo. Eu devia ter feito isso. Aí ia controlando e tal. Aí vinha a subida. E nisso eu queria... Eu tinha sentido falta no challenge que tinha acontecido em Brasília. De açúcar. Eu tinha dado uma baixa no meu açúcar. Nisso eu estava pegando Coca-Cola, estava pegando Hi-Fi em todos os pontos. E tomando um pouquinho para manter o nível de açúcar alto. Para eu ter energia, para não ter que baixar o ritmo. E fui. Fui indo, fui indo, fui indo. Até que chegou na última volta. Cara, mas estava muito bom. Antes de eu chegar na última volta. Estava muito bom, cara. Estava muito bom o clima. Estava dando tapinha na mão das crianças na rua. Dei tapinha Hi-Fi na mão da minha filha. Cara, porra, é muito bom. Minha esposa me filmando, me estimulando. Ela junto comigo nesse negócio. A energia estava tão boa que eu não estava sentindo a perna pesar. Nem nada. Cansado. Entende? Eu estava indo. Estava muito bom. Estava me divertindo. Vinha os caras correndo torto. Eu ficava zoando os caras correndo torto. Você falou, não, vamos lá. Ajeita aí. Os caras devem estar me mandando para aquele lugar. Mas de boa. Segue. Eu estava me divertindo. Estou nem aí, não. Aí foi subir, desci, a última volta. Eu falei, pô, vamos acelerar um pouco, né? Mas eu perdi os referenciais todos que eu tinha. Porque às vezes é interessante você arrumar um rivalzinho na prova só para você falar, pô, esse cara não vai me passar. Esse cara não vai chegar na minha frente. Não vai fazer isso. E como foi uma prova que cada um largou no horário e tal, tudo mais. Você perde essa referência de quanto tempo o cara está na sua frente. Então você perde um pouco, até um pouco desse ímpeto, né? Você tem que estar virado a chave no modo guerra, né? E eu estava na paz. Esse dia eu estava na paz. Eu não consegui acelerar. Eu não consegui fazer ficar tudo escuro. Eu estava só curtindo mesmo, porra. Aí ali no último quilômetro eu resolvi dar uma apertadazinha no passo ali. Mas é aquele apertado tranquilo. Que, pô, eu não sei porquê. Depois analisando eu falei, pô, eu devia ter corrido até mais rápido. É, mas foi bom demais, cara. Aí eu cheguei. Aí na hora que eu cheguei na parada, que era o mais bacana, que eu cheguei no tapete vermelho lá. Que aí tem o tapetão vermelho, né? Que você está chegando, né? E tem a galera do lado, aquela energia bacana. E no meu primeiro Iron, que eu passei mal em Fortaleza e tudo mais. Mas, porra, teve um coroa que ficou competindo comigo, querendo chegar na minha frente. E eu só pensava em querer chegar sozinho no porte. E o coroa desgramado, eu ainda deixei ele chegar na minha frente. Deixei mais ou menos, porque eu estava me arrastando. Aí eu dei um espaço para o cara, o cara apertando o passo. Falei, pô, sai, filho. Eu quero sair na foto. A foto é minha. Aquele momento é meu ali e tal, tudo mais. Aí o cara vai lá e me para na frente do negócio. Aí na hora que eu chego, sai minha foto, o finish é a cara do vovô lá. Aí eu falo, muito obrigado, rapaz. Mas foi. Aí cheguei nesse finalzinho agora. Aí estava o maluco lá, correndo, meio que se arrastando. Bora, bora, meu irmão, vamos. Aí eu falei, agora esse cara não vai chegar em mim não. Aí eu acelerei ele no finalzinho para eu chegar sozinho, que era o único objetivo que tinha ali na hora. Porra, aí dei uma acelerada, cheguei lá, cara. Aí dei tapinha na mão da galera. Agradeci, peitinho e tal, não sei o que. Muito obrigado. E o pósico sobeu. E aquela energia boa de realização, de satisfação. Olhei no relógio, 4 horas e 30. Eu falei, pô, muito bom. E o melhor, pace de 3,58 no... Fechando a prova. Tá, 3,58 foi o Iron Man que falou. No meu relógio ficou 4,01. Eu ainda vou ter que correr atrás desse sub-4 aí no próximo Iron. Ou no próximo half aí, 70.3. Mas foi bom demais, cara. Que energia boa. Encontrei, encontrei. Minha esposa já me encontrou logo ali no final. Foi muito bom ali abraçar, encontrar os amigos ali que estavam ali, que tinham feito a prova, a galera. Pô, fiquei 2 segundos à frente de... 3 segundos à frente de um, de outro na minha categoria. Que esse sprintzinho final fez a diferença, né? Mas, pô, na boa. Eu ia ficar em 60 ou 61. É, mas agora eu posso falar que eu sou sub-60. Que eu fiquei em 59. Fiquei em 59 na minha categoria no mundo. E... Trecentésimo, né? Trecentésimo, décimo primeiro. Fiquei em 311 na posição no mundial, no geral. Porra, cara. Mundial. Tinha um 4 mil e não sei quantas pessoas. E você chega lá no nível desse, aqui há 5 anos treinando no triatlon. Pô, e do meu jeito treinando no triatlon. Na maneira como eu estudei, como eu quis fazer. Como eu achei que era melhor. Como eu pude adaptar melhor a minha rotina de atleta amador. Foi muito bom, foi fantástico. Uma realização tanto profissional quanto pessoal. Porque o meu treinador sou eu. Eu que faço minhas planinhas. Eu que converso e ajusto as paradas todas. E foi bem legal. E porra, estar com a família foi uma chave de ouro ali. Elas poderiam ter estado comigo. A prova inteira foi muito bacana. Mas aí logo depois, aí vem uma outra liçãozinha que vem na parte da alimentação. Tá bom? Que eu aprendo, né? Que eu tô passando só a minha experiência. Cara, começou a me dar uma dor de barriga tremenda. Eu, opa, pera aí que eu tenho que ir no banheiro. Aí vou lá no banheiro e tal. Saio. Não, de boa, tranquilo. Aí depois vou lá, pego a comidinha que os caras dão lá. Um rango bacana. Aí comi o negócio. Tenho que ir no banheiro de novo. Começou a me dar uma dor de barriga danada. Uma atrás da outra eu falei. Amor, temos que ir embora. Temos que ir embora. Temos que ir embora. Aí vai no banheiro, vai no outro banheiro. Ela falou. Amor, isso aí é problema de muito carboidrato que você botou pra dentro. Você tá com um distress aí no intestino. Aí eu, não amor, mas até que eu hidratei. Não tava muito desidratado. Não, essa dor de barriga. Aí você tomou essas Coca-Cola. Esses negócios que você não tá acostumado. É muito açúcar. Alto índice glicêmico. Toma água. É bom ter um especialista ao lado, né? Virei logo quase um litro de água. Parou a dor de barriga na hora. Precisava me hidratar pra justamente fazer o equilíbrio osmolar ali no meu intestino da água. Pra não ter problema mais. Porque o que tava acontecendo é justamente esse desequilíbrio. O meu corpo tava precisando de água. O carboidrato precisa de água, né? Tradicionalmente pra ser absorvido. E como você precisa de água pra outras funções do seu organismo, você acaba que não tem água pra fazer essa absorção. Aí, o seu corpo quer botar pra fora esse carboidrato que tá ali dentro. E isso dá essa dor de barriga. Esse é um dos maiores problemas que atletas de Endura se sofrem. É essa questão do equilíbrio entre a hidratação e o açúcar que você tá colocando pra dentro do seu corpo. Beleza? Altos índices de carboidrato que você coloca pra dentro. Pode, com pouca hidratação, baixo, botar pra dentro. Você acaba promovendo essa dor de barriga. Que muita gente já perdeu prova por conta de dor de barriga. E porra, é foda. Você treina pra caceta e fica fora da prova por conta de dor de barriga. Pois é. Então, essa é a lição alimentar da prova. E cara, já tô pensando na próxima prova? Com certeza. Cozumel tá chegando. Já tem que treinar. Mas, pô, eu tirei. O Cozumel é agora dia 18 de novembro. Tem dois meses pra aumentar o volume de treinamento. Pô, e aí? Acabou a prova? Relaxa, off total. Não faz nada ou já emenda? Bom, eu, normalmente, eu não gosto de parar. O ano inteiro, eu fico treinando. Todo dia. Todo dia. Todo dia tem que treinar, fazer uma rodagem, botar o corpo sempre em movimento. Tem que ir sempre fazendo alguma coisa. Não tem esse negócio de off pra mim. Não tem off, off de ficar fazendo nada, não. Vai fazer um exercício leve e tudo mais. Não tem férias. Porque quando você faz as férias, você perde muito do seu desempenho. Férias pra mim é treinar mais leve, treinar outros esportes, fazer outras atividades. Mas manter o seu corpo em movimento. Só que dessa vez eu escolhi ficar esses dez dias com a minha família na África. Aproveitando as meninas, aproveitando o local. Sem esse negócio de treinar, eu vou ficar longe delas. Aí eu resolvi isso. Pra uma outra parte do treinamento que é muito importante. A parte psicológica. Porque lembra, você precisa da sua família junto de você pra você treinar. E você tem que não compensar essa ausência, né? Mas é pra você também fortalecer a sua ideia de que você tá fazendo certo com elas e que elas estão com você no esporte, né? E, porra, você fica mais tranquilo. Faz bem pro coração, tá bem com a família, com tudo. Inclusive, essa foi uma das paradas que eu tava conversando com o Joaquim Cruz, recentemente, semana passada, que eu tive uma ótima oportunidade de trocar uma ideia com ele. Eu perguntei pra ele. Joaquim, qual é o grande problema ali quando você chega num ponto? Por que o cara se destaca mais que o outro? Qual é o grande problema que faz o campeão ser o campeão? E o cara que treina que nem o campeão não se tornar o campeão, sacou? Qual é o grande ponto? Ele fala, pô, Andrei, é cabeça. São vários aspectos em torno dele. É o quanto que ele quer isso. Mas também como é que tá a vida dele. Como é que tá o equilíbrio social dele. Como é que tá no trabalho. Como é que tá na família. Porque se o cara não tem uma base, tem um problema na família, como é que estão as coisas em casa, se tá com a esposa, se tá com um filho, problema com o filho com alguma coisa. O cara tira o foco do esporte, da atividade, do estresse que ele tem que ir promover naquilo e tudo mais. Você pode perguntar pro seu amigo, você deve ter vivido isso aí, vocês. Pô, se a casa não tá boa, você não consegue fazer nada. A base de tudo que a gente vai fazer é a família, a sua casa. Você tem que estar equilibrado pra você conseguir fazer o resto, né? Então, você conseguindo equilibrar isso, por isso que é importante você ter a família junto de você em todos os projetos que você vai participar. Seja os seus primeiros 10K, os seus 5K, os seus 21K maratona. E quanto mais pra distante, mais você tem que estar junto, todo mundo tem que estar em equilíbrio, né? E essa é uma dica fundamental. E por isso eu abdiquei desse treinamento que se eu fosse um cara profissional, às vezes eu teria que estar treinando ao invés de estar com a família. Porque o desempenho que eu quero buscar em Cozumel, eu quero ir pra outro Mundial. Eu vou pra outro Mundial. Eu vou lá pra Cozumel, eu não vou pra passear só, pedir mojito e não sei o quê. Eu vou lá pra pegar minha vaga pro Mundial de Kona. O Kona que é final do ano que vem. Tem agora em outubro, que é bem legal, bem bacana. E é o dobro da distância, que foi agora o Mundial 70.3. E vou levar isso pra lá. Então, é toda uma questão de planejamento. Você tem que lembrar sempre que os seus treinos é que vão te levar a uma prova onde você possa se divertir. Onde você possa aproveitar. Você possa sorrir na prova. Cara, quer uma coisa melhor do que sorrir durante a prova inteira? Você tá se sentindo bem? Se você não treinar bem, você não vai conseguir chegar bem pra fazer isso. Ou então você vai chegar bem pra fazer isso numa velocidade muito inferior do que o seu potencial. E não tem nada melhor do que você atingir o seu potencial. Você tem o potencial, mas você vai lá e realiza esse potencial. Você mostra isso pra você mesmo. Que você consegue, que você planeja. E você consegue realizar o que você sonhou, o que você planejou. São questões multifatoriais. É sempre o depende de quem você é e onde você quer chegar. Nesse meio do caminho, você planeja o resto. E vai, meu irmão. Vai. Confia que dá certo. Você consegue chegar lá. Bem, gente. Falei muito. Espero que o que eu tenha falado aqui possa servir pra alguma coisa pra vocês. Pra mim, essa minha experiência foi fantástica. Foi muito bom. Eu me sinto mais fortalecido com isso. E é o que eu falo pra todo mundo. Experimente. As experiências vão fazer você ficar melhor. Construir. Você pega pra você da sua experiência o que serviu e o que não serviu, bota pro lado. Valeu, galera. Um grande abraço. Uma boa noite. Fiquem bem. E lembre-se que você faz esporte, você leva pra vida. Vamos que vamos. Uma corrida perfeita. Um grande abraço e boa noite. Um grande abraço. 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 Um grande abraço.